Chove, mas como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, por que que chove tanto assim? Chove, mas como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, por que que chove tanto assim? A terra gosta da chuva, e eu gosto da chuva também É Lala, e eu aqui, Cocoricó, Kikiriki Chove, mas como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, por que que chove tanto assim? Quando chove, a terra fica molinha, a planta fica verdinha E eu fico todo molhado, com o pé na lama, meu nariz tapado Minha avó me chama, menino vem cá, vem toma chá Vem comer bolo de cenoura, com cobertura de chocolate quente Bom, muito bom, muito mais do que bom, é excelente Bom, muito bom, muito mais do que bom, é excelente Ó que tarde tão bela, banana quente no forno, com açúcar e canela Ó que tarde tão bela, banana quente no forno, com açúcar e canela Chove, 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 deixa chover Enquanto tiver bolo de cenoura, a gente nem vai perceber Chove, 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 deixa chover Comendo banana quente, a gente nem vai perceber Tchururu Hum, hum, hum Tchururu Hum, hum Tchur, tchur, tchururu Que cantoria animada, hein? Faça uma bananinha aí, vai